Música Vai me disparo e segundo Por amor profetizar A cura deste lugar O céu irá corresponder O céu de Deus vai descer Com os alunos da fé Já posso concentrar A vitória de dezembro O céu vai descer no lugar O céu pode ver O mundo vai falar Eu sei que minha vida me matou Tanto para curar O mesmo que eu perdi O dia que já vim O dia que só tu é Espera hoje a mim Com os alunos da fé Você pode concentrar A vitória de dezembro Com os alunos da fé O dia que eu perdi O dia que eu perdi Tudo vai estar O dia que eu perdi 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 A torta mista é o jogo Faz e faz um segundo Agora vou só pesquisar A vida que eu vi nunca mais Não chega por me esconder Só o que Deus vai descer Só o que Deus vai descer Como os anos da velha A volta o ponto de mar A vida é de ter tempo Só o que eu vi nunca E o tempo pode ver Como tudo vai falar Hoje é dia de milagres Só o que eu vi nunca mais E o tempo que eu vero E o dia é dia de milagres E o dia é dia de milagres E espera hoje a dia Quando o mundo ajuda a ver E o tempo pode conversar Qual é a vida que eu vi nunca mais A vida que eu vi nunca mais A vida que eu vi nunca mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL